No início da sessão plenária desta terça-feira, o líder do governo defendeu a retirada de pauta da medida provisória 946, editada pelo próprio governo, que permite ao trabalhador sacar um salário mínimo do FGTS durante a crise do Covid-19. O Senado alterou o texto aprovado na Câmara para também permitir a movimentação total dos recursos do FGTS. A MP perde a validade nesta quarta. O fundo financia a habitação no país e quando a gente começa a atingir esse fundo em particular, nós estamos falando de moradias para as pessoas mais carentes no Brasil. E é por isso que o governo tem a intenção de retirar de pauta essa medida provisória. Aqui fica realmente uma dúvida com relação à posição do Senado. Estou alterando um projeto que foi aprovado na Câmara, que já havia um impacto significativo e o Senado, de maneira irresponsável, ampliou isso para mais de 120 bilhões. É impossível se aprovar essa medida provisória da forma que voltou do Senado. Infelizmente, o governo solicita uma retirada de pauta que dará grande insegurança jurídica porque muitos daqueles que são beneficiados pelo saque emergencial de R$ 1.045,00, metade deles ainda não tiveram acesso a este depósito e mais de 80% ainda não sacaram os recursos. É fundamental que essa retirada de pauta não aconteça e que a gente possa votar para que o trabalhador possa fazer uso do saque, do fundo de garantia, tanto do saque aniversário quanto também daqueles que estão demitidos e desempregados. É um aquecimento da economia e uma necessidade do trabalhador nesse momento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acenou com uma proposta de acordo, um projeto de lei com o limite de saque do FGTS, que ficaria em R$ 1.045,00. Só um esclarecimento, senhor presidente. Há um compromisso aí de fazer o projeto de lei, pelo que eu entendi? Sim, vou estar na próxima semana, no máximo, deputado. Na sessão desta terça, os deputados também aprovaram o projeto que altera a definição de crime cometido por quem faz denúncias falsas contra pessoas sabidamente inocentes, o crime de denunciação caluniosa. O relator, Lafayette de Andrada, incluiu punição para quem denuncia falsa infração ético-disciplinar. Minha sugestão é de que a conduta típica do crime de denunciação caluniosa sejam de dar causa à instauração do inquérito policial. Procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo-disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe em crime, infração ético-disciplinar, ou ato improbo de que se sabe inocente. Eu acho que essa mudança legislativa é positiva porque traz mais precaução às denúncias levadas e protege não só a administração pública, que é o objetivo central, mas também a honra das pessoas de maneira indireta. Ele corrige de maneira simples distorções que acontecem hoje no nosso sistema penal. As votações continuam nesta quarta-feira.